Hoje o melhor perfume do ano, Zaida 2018, Bodicea de Victorious. Roda a vinheta. A CIDADE NO BRASIL Seja bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho, índia e alto luxo, bar do aqui. Hoje o melhor perfume do ano, o creme de la creme, o exclusivo do exclusivo. Zaida 2018, da casa Bodicea de Victorious, é uma edição exclusiva, Pure Parfum. Essa versão exclusiva é dedicada ao pai dos Emirados Árabes Unidos, Zoade. Na tradução para o árabe, Zayed na nossa língua, Zaida na tradução do árabe, Zoade, o inglês aí. Então esse perfume, ele tem essa proposta de passar um senso de empoderamento pacífico, que era a personalidade do sheik Zoade, o pai fundador dos Emirados Árabes Unidos. E a fragrância é em comemoração aos 100 anos, ao centenário, desde o nascimento do falecido sheik Zoade, Ben Sutan Al-Nahayyam, de Abdu Dharab. Faleceu em 2004, a Bodicea veio com essa proposta. O sheik nasceu em 1918. Quando foi em 2018, o seu centenário, foi lançado essa proposta desse perfume, foi lançada essa fragrância. Ele foi presidente dos Emirados Árabes Unidos, o principal arquiteto dos Emirados Árabes Unidos. E era o governante de Abu Dharab, durante mais de 30 anos. A fragrância também propõe expressar grandeza, a visão, a autoridade e a sabedoria do sheik Zoade. Bom, será que essa proposta, ela foi assertiva? Será que deu certo? Obviamente, se é o melhor perfume do ano, então não restam muitas dúvidas. Lembrando que é a única e exclusiva resenha no mundo dessa fragrância. Em nenhum lugar do mundo, somente no canal Apotecário, até o momento, você vai ouvir falar sobre isso. Se você quer saber tudo sobre a perfumidade de nicho, tops e indicações, Se inscreva no canal, se gostar do vídeo, deixe seu like. O canal Apotecário é o único canal específico da perfumaria de nicho no Brasil. Lembrando também que estamos aí com a hashtag MostroRostoBardo Se o canal atingir 5 mil inscritos, vocês verão meu rosto fazerem resenha, como qualquer youtuber faz. Um desafio. Hashtag MostroRostoBardo 5 mil inscritos. Então compartilhe aí nas redes sociais, sobre o canal ou Apotecário. Eu espero que demore muito, muito mesmo, para chegar a 5 mil inscritos. Também todas as fragrâncias da casa Bodicea de Victorious. Você vai encontrar na Profumico Glorious, Energizer, Nemeh, Valiant, Blue Sapphire, entre outras. Inclusive, Zoad 2018 da casa, essa versão exclusiva, consultar a disponibilidade. Essa fragrância é da resenha. Você vai encontrar não só a Bodicea de Victorious, mas muitas outras casas lá na Profumico. Profumico é referência na perfumaria de nicho no Brasil. Vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive número de contato via WhatsApp. Pensou em nicho? Nicho só na Profumo. Profumico, referência na perfumaria de nicho no Brasil. Sem mais delongas, vamos aí a... Vamos aí a fragrância Zoad 2018. Da casa Bodicea de Victorious. As notas dessa fragrância, você não vai encontrar na Fragrântica e nem no Bezinoz, pois é uma fragrância exclusiva do exclusivo. É o Cremé de la Cremé. Em breve farei resenha dessas fragrâncias ou dessas casas. Explicarei, abordarei o que é o exclusivo do exclusivo. Fragrâncias que é o topo do topo. Então, vamos aos pontos aí, caligrafia do canal, enfim, sei que vocês estão muito interessados em saber o que o Bardo viu para chamar essa fragrância de melhor fragrância do ano. Por que é o melhor perfume do ano? Como isso? Tantas fragrâncias boas, passou ótimas, excelentes, obras-primas. Como que o Bardo acha essa fragrância o melhor perfume do ano? Eu vou explicar, senhores. Vamos aí à história. Encapsulando a visão do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, o novo Zoé de 2018 comemora e celebra suas muitas conquistas. Tão dinâmico quanto o Sheik e os próprios Emirados Árabes Unidos. O perfume confere ao usuário um senso distinto de prestígio e poder pacífico. Suas notas ascendentes de bergamota, tangerina, açafrão, se fundindo deliciosamente com o núcleo de rosa turca, violeta e edione. Depois, um golpe sensual de musk, musgo, âmbar e patchouli, apresentando em um frasco glorioso com a imagem do Sheik. Aqui a casa fala que a fragrância tem bergamota, tem açafrão, mandarim na explosão inicial, nas notas de topo. Nas notas do meio tem rosa turca e molécula edione, que imita o jasmin, para quem não sabe. Então, um composto, uma molécula criada em laboratório para imitar o jasmin, nas notas de base tem âmbar, patchouli, sândalo, vetivera e musgo. Tá aí, mais uma vez, um grande exemplo que nós não devemos confiar em tudo o que as marcas falam em notas. As casas têm seus segredos. Não adianta querer resenhar fragrância ou perfume baseado em notas do base e notes, em notas do fragrante, caras senhores. Eu coloco as notas do fragrante, que é para vocês terem um parâmetro. Geralmente, eu pego uma ou outra nota diferente, que as casas escondem os seus segredos. É óbvio. Então, vamos lá, aos pontos. Primeiro ponto. Essa é uma fragrância extremamente amadeirada. Segundo ponto. Uma fragrância extremamente compartilhável. Bom, vamos lá. Explosão inicial. O que eu pego? Dry down. Enfim. Qual a evolução da fragrância? Explosão inicial. Falta-me palavras. Falta-me palavras e adjetivos. Eu só posso falar uma coisa para vocês. Vamos no três, tá? Um, dois, três. Senhores, que que é isso? O UD emerge da fragrância. Só que esse UD não é o UD ogro da casa Botnikoff. Um UD é assim, muito, extremamente orgânico. Parece que você, é, 7, 8K de resolução. O UD, lá é um UD muito bruto. Muito selvagem. Muito inatura. Da casa Botnikoff. Da casa Botnikoff. Da casa Enzarude. O topo do UD aí, vamos dizer. Aqui também é o topo do UD. A Botissé, aqui também é o topo do UD. A Botissé colocou um UD em bom quanto àqueles. Só que aqui é o UD Assam ou UD Camboja. Na minha opinião, eu vou colocar como Assam, tá? É muito difícil definir o UD Camboja do UD Assam. Os dois têm essa característica, vou ser sincero. Tem a característica de pasto, tem a característica fecal. Na minha opinião, eu que já conheço um pouco de UD, é levemente desafiador. Se você não está acostumado com o UD, certamente você vai achar desafiador essa entrada inicial. Eu pego, senhores, um UD aqui de terno e gravata. O UD Assam. Pode ser que seja o UD Camboja. Não sinto nada de pegamota, açafrão, mandarim, como a casa fala aqui nas notas principais ou notas na exposão inicial. Não pego, eu pego o UD. O UD em altíssima resolução, extremamente profundo. E ele está de terno e gravata, e ele está de terno e gravata, como a vibe, senhores, é uma só. É um shake dentro de um Bugatti Veyron dentro de Dubai. Esse UD extremamente amadeirado, com toques fecais. Não vou mentir para vocês, tem toques fecais isso aqui. Parece muito Camboja, mas o UD Assam, na minha opinião, acho que é o UD Assam, que é um UD, que é um UD, é o pai dos UD, é o começo de tudo no UD da perfumaria. Cheira a madeira putrefata, madeira infectada, extremamente profunda, a profundidade, senhores, que não dá para falar em palavras. Expressa autoridade, expressa poder. O que é isso? Conforme o tempo vai passando, a fragrância, quando você borrifa essa fragrância, você sente essa aura, essa magnitude, essa sensação que você realmente tem autoridade. A fragrância passa essa autoridade, passa, ao mesmo tempo, essa austeridade, senhores. Conforme o tempo vai passando, do início da secagem, embora, na minha opinião, parece que essa fragrância, ela já abre do meio para a base. Mas vamos colocar aí o prelúdio da secagem. Conforme a fragrância vai secando, o início da secagem, eu já consigo sentir nas pontas, ainda o UD Assam, ainda está extremamente potente, profundo, dominando a fragrância ainda. E nas pontas, quase perceptível, vamos colocar aí 10%, entra 10% de rosa turca. A rosa turca não é uma rosa normal, a qual estamos acostumados a sentir, é uma rosa que lembra a rosa de Taif. É uma rosa que tem um aspecto pulverulento, com um toque de, leve toque de chá, na cor de rosa, e não na cor vermelha. Incrível. E ela fica nas pontas, sobrevoando o UD Assam, o UD indiano. Agora tudo é 90% Assam, ou Camboja, com rosa turca, ou 10% de rosa turca nas pontas. A rosa fica ali, é circulando o UD, em toda a sua glória. Conforme o tempo vai passando, eu já consigo sentir que a rosa abre espaço para florais brancos, como jasmin ou magnólia. Mas, um percentual muito baixo, 10% abre-se ali, ainda o UD está dominando, o Assam está dominando forte ali. Então, além de rosa turca, abre-se uma flor branca. Talvez o Edione, que é a molécula do jasmin, entra e funde. Tudo agora é UD, com levíssimos, muito leve mesmo, toque de rosa turca, com jasmin. Senhores, o que é isso? A construção é lindamente feita, lindamente profunda. Tudo em alta definição, em alta resolução, 6, 7K. Para você que não sabe o que é isso, é quando a fragrância tem muita definição, tem muita profundidade. Isso aqui não tem nada de medíocre ou entediante. Prossigamos. Conforme a fragrância vai tomando o caminho da plenitude do Dry Down, o que já era sublime, o que já era maravilhosa a fragrância, eu já começo a sentir esse UD do Camboja, ou o UD indiano, ele vai dando uma amenizada, ele começa a ficar, ele sai daquela parte desafiadora e vai traçando um caminho mais Nutella. Não é doce, um caminho mais Nutella quer dizer um caminho mais fácil. Ele vai traçando um caminho mais fácil, vai se misturando, fazendo um composê com as notas, ele já começa a ficar mais moderado. E além desse UD, menos intenso, além da rosa turca, que é a rosa diferenciada, junto com o jasmin, eu já consigo sentir o sândalo se estalar na plenitude do Dry Down, deixando um toque levemente cremoso, junto com o UD, junto com a rosa turca e junto com o jasmin. Tudo agora é, vamos dizer assim, é 50% UD e os outros 50% os outros ingredientes misturados. Acho que deu pra você entender. O UD ainda está dominando, mas menos intenso, menos desafiador. A fragrância já está começando a ficar mais aprazível, mesmo aqueles que não gostam de UD, ou aqueles que acham UD difícil no início, tranquilo, na plenitude, a coisa muda totalmente. E vai oscilando. Interessante que essa fragrância é extremamente complexa, porque na plenitude você sente o jasmin entrando, ele saindo, vem a rosa turca, você consegue sentir essas nuances, o sândalo cremoso. E da plenitude para a base, senhores, entra o vetiver. Quando entra o vetiver, ele vem aliado com facetas do açafrão. O açafrão aqui não está muito doce, não é o açafrão italiano. Diga-se de passagem, o açafrão italiano é delicioso. Aqui não é o açafrão italiano, talvez seja o açafrão do Oriente Médio mesmo. Então, entra o vetiver com levíssimos toques de açafrão. Agora a fragrância UD já é 30% já na fragrância, 30%, 25%. UD indiano, Guassan e as outras notas. A rosa, sempre vai ter a rosa, o jasmin, o vetiver. E fica esse círculo virtuoso. O vetiver sai, o vetiver entra, a rosa entra, a rosa sai. Sinto o ambergris também salgado. Esqueci até de falar, sinto também o ambergris salgado. Eu não sinto o âmbar, aquele âmbar docinho da plenitude do dry down. Para a base, eu sinto ele lá também, o ambergris. Uma fragrância extremamente complexa. Vem o ambergris, vem a rosa turca. Vem o vetiver, o vetiver mineral, lindíssimo aqui. Esse UD sempre está junto. A fragrância agora é amadeirada pelo UD e pelo sândalo e pelo vetiver. Com facetas de rosa turca e jasmin. Senhores, e ficam oscilando entre si, conversando. Esses ingredientes, dentro dos acordes, ficam conversando um com o outro. Até e até o final e onde acontece a despedida do perfume, na base não altera muito. Só fica essa complexidade. Um ingrediente entra, outro ingrediente sai. Vamos lá. Projeção. Projeção. Isso não vai buscar ninguém do lado da sala. Mas, com seis borrifadas. Agora, se você exagerar nas borrifadas, certamente vai aí nas primeiras duas horas e meia. Vai pegar alguém do outro lado da sala. É bem potente. Vai ganhar nota 10. Um excelente desempenho. Casa Boa de Cedro e Victórios, dificilmente ela vai decepcionar em desempenho. De seis a oito borrifadas aí. Vai projetar um metro e meio. No máximo dois metros. Vamos pôr uma média de um metro e meio. Não é aquele perfume também que toma tudo. Você tem que exagerar nas borrifadas para ele tomar o ambiente inteiro. Buscar alguém do outro lado da sala. Mas, o desempenho é excelente aqui. Aí, ganhar nota 10. Fixação. Uma fixação excelente na minha pele. De 12 a 16 horas. Excelente fixação. Mesmo após a primeira ducha. Ainda senti a fragrância. É mais fraca, obviamente. Mas, estava lá a sua base. Na segunda ducha, aí já acaba. Não chega na segunda ducha. Na primeira ducha. Ganha nota 10. Fixação. Excelente. Versatilidade. Por mais que tenha UD. Por mais que tenha rosa. Na minha opinião, é uma fragrância extremamente versátil. Difícil aparecer um UD dessa maneira. Você sabe que fragrâncias Bodicea, ela tem uma construção suave. Quando eu digo suave, eu não digo intensidade. Porque a fragrância é bem intensa. Mas, até uma construção suave. A nível de Moresc. A nível de Roja Parfumes. Aquela sedosidade maravilhosa. Que todos nós amamos. Então, eu vou dar a versatilidade 9.5. Usei no calor. Estava quase 30 graus. Não desandou. A fragrância ficou muito boa. A fragrância ficou muito boa. Vou dar o 9.5. Que eu acho que num calor acima de 30 graus. Certamente aí pode desandar. Ou pode sufocar o utente. Então, eu vou dar a nota 9.5. Na versatilidade. Quem vai gostar disso? Pessoas estilosas. Pessoas que gostam de altíssima qualidade. Do luxo, do luxo. Do alto luxo. Fragrância semi-formal, formal. Não vejo alguém usando isso na casualidade. Fiz alguns testes na casualidade. E não ficou legal. Eu acho que tu tem que ter um look bacana pra usar isso. Então, semi-formal, formal. Vejo alguém usando aí. Não vejo um adolescente usando isso. Tenho a sobriedade. Tenho uma autoridade. De 25 anos, 27 anos aí. Pra mais de 50 anos. Então, extremamente compartilhável. Vejo uma mulher usando isso tranquilamente. Tem rosa. Mas não é feminino. Mas vai agradar as mulheres. Tem madeiras. Mas também tem flores. Então, isso aqui é extremamente compartilhável. Isso deve ficar belíssimo numa mulher também. Perfume extremamente sofisticado. Extremamente complexo. Os ingredientes aqui estão num nível que, na minha opinião... Desculpa os fanboys aí de Zerjof. Supera Alcate. Supera Fars. Supera Alexandria 2, na minha opinião. Pode colocar qualquer Zerjof aí em fila aí. Vai colocando aí, ó. Vai superando. Vai superando. Na minha opinião, tá, gente? Para o Zerjof não deu dessa vez. Isso aqui é o topo do topo. Perfume que eu estou embasbacado pela qualidade. Pela complexidade. Pela austeridade. Pela autoridade que essa fragrância passa. Perfume aí que eu vejo no CEO. Ou vejo em alguma liderança. 100% cumpre a proposta. A proposta do Sheik. Não há palavras que faça justiça a isso. A minha nota final é a 11 de 10. Uma fragrância excelente. Obra de arte. Um perfume perfeito. Que certamente vale o frasco. Não se preocupe se você não gosta muito de Udi. No começo vai ter lá a Udi. Eu já expliquei. Mas conforme a evolução. O Udi se mistura as notas. É isso aí, galera. Essa foi a resenha de... Zoade. Da casa Boa de Céia. De Victórios. Não se esquece aí. Da hashtag. Mostra o rosto bardo. O canal bateu 5 mil inscritos. Vou vir para o YouTube. Mostrar meu rosto. Fazer resenha como qualquer YouTuber. Espero que demore isso acontecer. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixe seu like. O bardo vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu.